A humanidade tem passado por um momento complicado. A morte tem nos rodeado e as dúvidas e incertezas têm tomado conta de nossos pensamentos. Tornou-se quase impossível não ser acometido pela desesperança e a falta de perspectiva num futuro melhor. Mas não se deixe desanimar. Embora estejamos passando por um momento de trevas, lembre-se que a escuridão é mais forte quando o amanhecer se aproxima. As coisas não estão fáceis. Sabemos disso. Não pretendemos dizer que tudo ficará bem da noite para o dia, pois todos sabemos que isso não é verdade. O que podemos te dizer com absoluta certeza é que tudo isso vai passar. Tudo o que estamos vivendo agora, um dia, será apenas uma lembrança de um passado longínquo. No momento, nos encontramos sobre uma ponte, um lugar de passagem. Lembra do vale da sombra da morte? Pois bem, todos devemos passar por ele, mas não permanecer. Chegamos ao fatídico dia em que toda a humanidade se encontra neste vale, mas certamente passaremos por ele. Não intactos, é verdade. Carregaremos lembranças desse momento de trevas. As chagas da tragédia nos acompanharão. A tragédia, não. Seremos nós os responsáveis por contar as histórias dos nossos dias para nossos filhos, netos, amigos, parentes, conhecidos. Nós é que poderemos dizer que no vale da sombra e da morte, ele estava conosco. Em meio às trevas, nos lembremos que um dia vimos a luz e que em breve veremos a luz novamente. Eis que o amanhecer se aproxima e a luz retornará.